Tinha um baú aqui ainda, Matheus, que a gente não tinha ainda, só um soldadinho lá na frente. Não, agora vai ficar por isso mesmo. Ah, mas eu já peguei. Eu sei que você não vai querer vir, então você só pega o baú mesmo. Então, que não fique por isso mesmo. Eita, tem um baby shark gigante. Um shark gigante e um total. Ah, porra, esquece que o peixe sai do meu pé. Tá tudo bem aí, Roberto? Mais ou menos. Eu acho que ele me deixou mais muda ainda. Ah, mas a ideia é só a barriga, isso aí, não é só a garganta. Não é. Eu quero a minha garganta, cara. Ah, é a vez. Tá vendo? Agora a parte desvirtida. E a parte de você morre também? Ah, dá pra fazer strega. Nossa, por um segundo eu confio esse filho aqui, quase me enfozi, velho. Oh, que porra é essa? Aderick, dá, mano. Aderick, não é o... 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 Ah, de novo não, velho. Tinha que bater a segunda vez. Pode me soltar logo, tia. Tá querendo por um parejinho de set ali. Estou indo pra parte, hein. Na verdade eu tô querendo só ver que conta, mesmo assim, sabe? Tá ocupado o bagulho? Ah... Diferente da forma... geral, ele diferente de ataque. Bateu com o bicho ele pancando também? É que o... o gato deixou um negocinho dele ali pra pegar. Ah, mas que porra ele foi muito rápido, mano. Você pode não... Eu tô aqui. Pare aí. Agora eu tô aí, pare aí. Ele usa uma Udash e uma Dual. Na correção, ele usa uma Udash, uma Dual e uma Katana. Ah, ele é fácil e ele pega. Vai tomar socorro, né? É capaz de ser um bicho. Ah, ele tá fazendo! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ai, me agarrou. Ok, então. Bora parar de pé, hein. Tem. Não. Ah, conseguiu o texto da armadura dele. Conseguiu o texto da... 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 Dual Corrupida. Olha só que legal essa parte Ok, ele é a gente Imagina a cara do meu personagem agora Com o cicloso todo, Rodrigo Preferia não imaginar Não, não, não Não, 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 não Acabou, tá? Como foi? O capacete faz parte da arma, Rodrigo! O capacete de capa é o resto da lâmina, Rodrigo! Puta que pariu!